Pelo menos 5 mil pessoas tiveram que sair de casa depois da erupção do vulcão nas Ilhas Canárias, na Espanha. A lava do vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção ontem na ilha espanhola de La Palma, destruiu várias casas. A informação foi divulgada por autoridades do arquipélago turístico das Canárias. Segundo o porta-voz do governo regional, ainda não há um balanço oficial do número de residências destruídas. A imprensa espanhola estima que pelo menos 100 casas foram atingidas pela lava do vulcão. Essa é a primeira erupção registrada na ilha em 50 anos e já provocou a retirada de quase 5 mil pessoas. O governo das Ilhas Canárias informou que não há previsão de novas erupções e que o fluxo de lava segue em direção ao mar. Ontem à tarde, logo após a explosão do vulcão, autoridades pediram aos moradores que tenham extrema cautela e que fiquem longe da área e também das estradas. O presidente espanhol Pedro Sanches adiou a viagem prevista para Nova York e se deslocou para La Palma para acompanhar a evolução das operações. O risco da formação de tsunamis que afetem a costa brasileira foi considerado remoto.